O Brasil golei atual campeã paralímpica no Goalball, com show de Romário e companhia. Fala galera, meu nome é Lelmon Moreno, faço parte da seleção brasileira de Goalball e do time Santos Lar das Moças Cegas também. Estou em Tóquio para representar a nossa nação, nosso Brasil, buscar aí uma medalha de ouro. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Romário, Lelmon e Parazin, esse trio garantiu ao Brasil a vitória por 11 a 2 na estreia do Goalball nas Paralimpíadas de Tóquio. E não foi uma vitória qualquer na primeira disputa com brasileiros nos jogos na capital japonesa. A seleção masculina brasileira goleou a Lituânia, campeã paralímpica na Rio 2016, nessa estreia com cara de final. O capitão Romário fez 4 gols, Lelmon mais 3, José Márcio conhecido como Parazin, fez outros 3, e o estreante Emerson fez o dele também. O Brasil, medalha de bronze nos jogos do Rio 2016 e atual bicampeão mundial, está no grupo A com Estados Unidos que foi prata em 2016, além de Japão e Argélia. Os brasileiros encaram os americanos, atuais medalhistas de prata nas Paralimpíadas, na próxima quinta-feira. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!